Tenta aproveitar o bom momento no jogo Palmeiras Wellington Paulista, Márcio Araújo de frente, arrumou, podia bater, levou lá pra ponta Vai fazer o cruzamento pra trás, Michael Leite Gol do Palmeiras É dele, é do estreante Michael Leite Aos 28 do primeiro tempo, um para o Palmeiras, zero pro Atlético Goianiense A jogada começou com o Márcio Araújo que atravessou todo o campo em diagonal Levou pra direita, passou pelo Anderson, levantou a cabeça e rolou no capricho Que chute, acertou Michael Leite no cantinho sem defesa pro Márcio O Palmeiras abre o placar no Carindé Muito frequente, isso impede o procedimento da jogada E é pênalti, olha aí o pênalti marcado para o Palmeiras Gabriel Silva derrubado na área O árbitro apontou, foi vacilando ali pra tomar a decisão Demorou um pouquinho O Gabriel Silva desabou, agora ele explica pros jogadores do Atlético Que o Gabriel Silva foi empurrado Nielson Nogueira Dias vai autorizar a cobrança do Marcos Assunção Ele contra Márcio A chance do segundo gol do Palmeiras Partiu Marcos Assunção Gol O do Palmeiras É dele, é de Marcos Assunção o capitão do time 34, cobrou o pênalti com força Palmeiras 2, Atlético 0 De novo pra você O Márcio até foi bem na bola Mas o chute foi potente do Marcos Assunção Passou por baixo Do Márcio E lá atrás o torcedor do Palmeiras Comemorou mais uma vez a cobrança do Marcos Assunção Se não bate forte do jeito que bateu O Márcio pegou